Repita. 7h41. Bom dia, um grande abraço aos amigos da PAN. Olha, é lógico que você tem uma certa indisposição hoje em função do que aconteceu aí no final de semana, principalmente com relação aí a essa denúncia e também um pouco dessa briga se as fitas estavam ou não liberadas para serem ouvidas. O que ocorre é que essas fitas elas vieram num pendrive enviado pelo Supremo e elas estavam já desde o dia 29 de setembro no site da Câmara dos Deputados. E até a própria imprensa de alguma forma acabou não percebendo que essas fitas estavam lá e gerou um pouco de confusão. Mas essas coisas aí não tem nenhum problema, serão dirimidas, a gente tem voto suficiente para poder barrar essa denúncia porque ela é muito fraca. Bom dia, deputado Beto Mansur e Marco Antônio Vila, deputado. Bom dia, Vila. Justamente sobre essa questão que criou todo esse frisson aí, o advogado do Presidente da República fez uma dura declaração contra o Presidente da Câmara, respondeu, recebeu como resposta também uma resposta dura por parte do Presidente Rodrigo Maia. O senhor mesmo lembrou que essas fitas, esses vídeos estavam no site da Câmara desde o dia 29 de setembro. Qual é a posição do senhor? É legal ou não legal a publicização desses vídeos? É, deixa eu explicar, até porque eu conversei ontem com o advogado do Presidente. Ele, na verdade, tinha feito um requerimento para o ministro Fachin solicitando o acesso aos autos. E o ministro Fachin, numa resposta, e isso está no próprio site do Supremo, dentro, se você acionar ali o inquérito contra o presidente e contra os ministros, você vai ver que o próprio Eduardo Caneró acabou fazendo esse requerimento e o próprio ministro divulgando ou dando um despacho, dizendo que ele poderia ter acesso aos autos por e simplesmente do que dizia sobre o Presidente da República, porque ele é advogado-presidente. Então, o próprio Caneró, mesmo não sabendo que estava essa fita já no site da Câmara, ele tinha, na verdade, muita gente que não sabia. E aí ficou essa indisposição, não que ele tenha atacado diretamente o presidente da Câmara, dizendo que o presidente havia divulgado. E sim, ele imaginou que essa divulgação tivesse sido feita, como sempre está sendo feita, por pessoas que não são ligadas aí à própria Câmara ou ao próprio Supremo. Você, muitas vezes, acaba sabendo que essas gravações são divulgadas e, muitas vezes, a Procuradoria-Geral da República acaba falando que vai pesquisar ou vai investigar quem é que divulgou e nunca se sabe. Então, ele não atacou diretamente o presidente da Câmara. Quando ele viu e recebeu a informação de que isso já estava no site, ele acabou até emitindo uma segunda nota, eximindo o próprio presidente da Câmara daquilo que ele vinha falando. Mas o que eu quero te dizer, Vila, é que também a própria imprensa, e eu também nasci na imprensa, a própria imprensa acabou comendo um pouco de bola nesse processo, porque essas fitas estão há bastante tempo no próprio site da Câmara, porque o próprio Supremo, quando enviou o pendrive, enviou o hard disk para a Câmara para poder enviar a denúncia, ela veio junto, as fitas vieram junto. Aproveitando a questão, deputado Beto Mansur, hoje, logo cedo, a Polícia Federal, foi à Câmara dos Deputados, está realizando buscas no gabinete do deputado Lúcio Vera Lima, do PMDB, homem de confiança do presidente da República, seu irmão Geddel é o homem de 51 milhões de reais, preso. Como é que o senhor, como um dos líderes da base governamental, encara isso? Quer dizer, alguém como Lúcio Vera Lima, um politão importante, correndo a Polícia Federal atrás dele. O irmão, ministro, foi ministro ali, vizinho ao presidente da República, com gabinete, com 51 milhões de reais. E o senhor disse que a denúncia que vai ser votada, ela é fraca. Como é possível, deputado, eu pergunto assim, de forma muito direta ao senhor, apoiar um governo com denúncias tão graves de corrupção? Olha, Vila, precisa tudo ser investigado. Não quer dizer, e nós já comentamos sobre isso em outras oportunidades, que eventualmente o dinheiro que seja de Geddel, Vera Lima, é um dinheiro de Michel Temer. Lógico que se você tem lá um absurdo daquele que nós vimos, de 51 milhões sendo guardado em espécie dentro de um apartamento, tem mesmo que investigar não só Geddel, Vera Lima, como seu próprio irmão, porque parece que há uma ligação entre eles ali em função disso. Eu defendo que você tenha que investigar exatamente tudo. O detalhe é que esse processo todo, que saiu da Procuradoria-Geral da República, na denúncia contra o presidente Michel Temer, contra os dois outros ministros que estão sendo acusados, a denúncia é muito fraca. Tanto que o próprio relator dessa denúncia, que está na CCJ, que é o Bonifaz de Andrade, já fez um relatório, já estudou com profundidade toda essa denúncia e pede o arquivamento dela, como os próprios advogados falam isso. Uma coisa é você investigar, eu acho que tem que investigar, e a gente limpar toda a política brasileira. Outra coisa é você fazer uma denúncia sem fundamentos, que é o caso que vem ocorrendo agora contra a segunda denúncia do presidente Michel Temer. Para a gente concluir, então, só para ficar claro para o nosso ouvinte, para a defesa do presidente, para a base do governo, não há chance dessa segunda denúncia avançar, deputado. É, nós fizemos um cálculo, a gente possivelmente deva ter exatamente o mesmo número de votos que nós tivemos na primeira denúncia, ou seja, tivemos 41 votos na CCJ pelo arquivamento dela, 24 votos pela continuidade e um voto de abstenção, que foi do presidente da CCJ. E no plenário da Câmara, nós tivemos lá 263 votos pelo arquivamento, nós devemos continuar muito, vai ser muito parecido esse número. A gente vem num trabalho intenso, eu acho que respeito a opinião das pessoas, mas eu acho que a gente, nesse momento, não tem que tirar o presidente da República, ele, inclusive, se tiver que responder, vai responder depois do mandato dele, mas numa hora como essa, não é importante para a sociedade brasileira, nem interessante, que a gente fique trocando de presidente. Então, essa é a minha opinião, por isso que eu estou trabalhando intensamente, para que a gente possa resolver essas questões que envolvem o dia a dia, desse denuncismo que, na minha opinião, é desenfreado. Quero agradecer ao deputado Beto Mansur, que gentilmente atende a Jovem Pan nessa segunda-feira. Deputado, bom dia. Um grande abraço a vocês.